Você está no canal Tiago Linus, trazendo paz e luz na sua vida. A primeira vez que eu tive contato com a mecânica quântica, vamos começar assim, a primeira vez que eu tive contato com a mecânica quântica, se eu não tenho enganado, foi em 2009, com os trabalhos do professor Hélio. E eu lembro que na ocasião também tiveram livros ali, também teve o livro O Segredo. O livro O Segredo foi antes até. Eu lembro em 2006, um ex-colega meu de trabalho falava, ah, vou pensar positivo, e eu não fazia ideia do que ele estava falando. É só pensar e já aconteceu, entendeu? E como aconteceu com todo mundo que não entendeu, que é a grande maioria, mas na época eu nem fazia ideia do que ele estava falando, era um estrangeiro, falando uma língua totalmente diferente do que eu imaginava. Então, como aconteceu com ele, ele leu no livro, e infelizmente muitas dessas informações ou ensinaram só um pedaço da verdade, ou às vezes ensinou um pedaço da verdade, estou falando com relação aos livros, mas a pessoa não ouve uma compreensão. O problema, sabe qual é o problema dessa história toda? Porque é o seguinte, a gente espera por uma coisa tão poderosa, uma coisa que pode solucionar a nossa vida em questão de saúde, em questão de dinheiro, em questão de relacionamento, a gente espera para ter uma mudança tão drástica, uma coisa tão poderosa, que faz criar as coisas que a gente quer do nada, que seja uma coisa complexa, que a pessoa tem que se nascer predestinada, que a pessoa tem que ser iluminada, ou tem que ficar horas e horas na posição de lótus, ou tem que ler 300 mil livros. Só que sabe o que dificulta? Uma das coisas que dificulta o entendimento das pessoas à mecânica quântica é justamente a simplicidade estarrecedora, que, por conta das crenças, por conta das nossas crenças, que foi ensinada desde que a gente era pequeno e vem até hoje, perdurando dentro do nosso cérebro, ela limita o entendimento, onde a gente, por ser tão simples, faz com que a gente não consiga entender, de modo verdadeiro, como funciona a didática das coisas, como funciona, como você faz para você cocriar a realidade como você quer, como você quer ter um relacionamento perfeito, se você for assim, acontecer, você quer ter o carro do ano, fazer assim, aparecer, só que essas coisas são tão simples, que fica difícil. Então, voltando a... fica difícil o entendimento. Então, voltando, assim como aconteceu com o meu colega na época que ele deu o livro, logo depois ele desanimou, porque viu que não era nada aquilo, aquilo era uma fantasia, na visão dele, e deixaram para lá. Então, a gente vê muito, as pessoas que tiveram o mínimo de contato, aí saia a conversa fiada e tal, e outras mais perseverantes, que não conseguiram entender, mas sabem que está perto da verdade, ficam buscando. Esse já é um número mais requintado, já é um número mais reduzido, perante a população. Porque se você for falar de pensamento positivo, todo mundo tem uma ideia, mas acha que isso é a conversa fiada. Quando o bicho pega mesmo, que falta comida, dinheiro, ou algum problema, pega, não é para isso que eles correm. Eles contam muito com raciocínio. Com o cérebro, acha que tem que pensar em todas as possibilidades, confia muito em si mesmo. Como deveria primeiro fazer como Jesus ensinou, buscar o reino dos céus, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Todas as outras coisas serão acrescentadas. Cara, se você for ler o livro ali, de Mateus, lógico que não há necessidade de você... Existem vários caminhos que chegam a Roma, então existem muitos meios de você poder entender isso. Mas se você for ler o livro de Mateus ali, for ver o livro de Jesus, Jesus está me ensinando o que a gente chama de regra da mecânica quântica, o tempo todo. E você vai ver que a simplicidade é estarrecedora, é muito simples. Mas é extremamente simples. Tão simples que é difícil de entender. Olha só o paradoxo, né? Então, como aconteceu comigo, eu sou uma pessoa que sou insistente, e não deixei isso em descrédito, não. Pelo contrário, eu vim desde 2009, lendo, buscando, lendo livros, e buscando esse entendimento. Deixa eu só dar uma pausa aqui, só para ver se está tudo certo. Pessoal, está tudo ok aí para vocês? Escreve um ok só para poder continuar. Agora eu vou embora e não paro mais, porque tem muita coisa para poder falar hoje aqui. Está tudo ok? Todo mundo me vendo, me ouvindo aí bem? Escreva aí no chat, tá? Eu vou minimizar aqui, vou embora na mensagem, porque tem coisa para caramba para poder ser falada. Mas eu preciso ter certeza que está tudo bem, que eu estou online, o pessoal está me vendo para não perder o conteúdo, né? 34 pessoas assistindo, muito obrigado aí pela audiência. Não esqueça de escrever no gostei, de compartilhar. Ah, o Angel disse ok, o Shein é ok. Legal, então... Todo mundo escrevendo ok, né? De ok, Joana ok, Sandra, Lúcia Rocha também está ok, Patrícia, Ricardo, boa noite. Legal, então está tudo ok, né? Legal. Então, vamos continuar. Então, eu fui uma pessoa que insisti nessa situação. Fiquei lendo, fiquei buscando, e acreditava, porém ainda não tinha visto de uma maneira prática, de uma maneira vivenciada, né? Então, quando a gente lê muito, a gente acredita, ah, ainda estou buscando chegar nesse momento, equivale à fé do cartório, né? Você chega lá no cartório, e você tem um documento que o cara vai conferir se a assinatura que você está apresentando no documento é a mesma assinatura que está no cartório. Aí ele vai chegar, vai carimbar e vai dar uma assinatura, você vai falar assim, dou fé. Se você for apresentar esse documento a uma outra pessoa, a outra pessoa vai dar credibilidade porque ela crê no órgão fiscalizador, que no caso ali foi o cartório. Então, dar fé é você é você crer, tá? Mas você não conhece, você apenas dá fé. Então, assim acontece muito com relação a essa temática da mecânica quântica. A gente chama esse nome de mecânica quântica porque através de experimentos quânticos é que a gente pôde se aproximar dessa realidade através do experimento da dupla fenda, onde demonstrou que o nosso pensamento influencia no comportamento do elétron e o elétron é a menor parte da matéria. Então, ali foi a primeira vez que teve uma observação de uma maneira prática e categórica de como tudo funciona, como tudo permeia e tudo é energia e matéria ao mesmo tempo. Quando eu falo energia, eu estou falando de onda e matéria, como a gente está sentindo aqui encostando. Então, tudo é matéria e tudo é onda ao mesmo tempo. Se o observador faz com que o elétron que está em formato de onda se torne na matéria, então, a partir do momento que você começa a observar tudo, você vai construindo a realidade ao seu redor. Tudo aquilo que está aí em externo, tudo aquilo que você está vendo, as pessoas que você relaciona, o mundo que você vive, a quantidade de dinheiro que você ganha, enfim, tudo, exatamente tudo que você está vendo de fora é exatamente o reflexo que tem dentro da sua cabeça. se você quer mudar a sua realidade externa, automaticamente você tem que mudar a realidade interna. E isso é muito simples, eu vou ensinar aqui o que é mais poderoso, mas fica com calma, hoje a live talvez seja um pouquinho longa, eu não sei, eu vou sentir vontade aqui, vou falando as informações, tem muita coisa, eu estou bem devagar aqui, claro que eu não vou falar das coisas básicas, porque eu já vou admitir que muita gente que está assistindo aqui já sabe o básico da mecânica quântica, já sabe o que é um bóson de Higgs, o que é um experimento da dupla fenda, o que é um decaimento atômico, eu acho que todo mundo quer uma comunicação no local, então vou evitar, e aliás já tem dezenas de vídeos aqui no meu canal que faz parte da mecânica quântica descomplicada, onde eu explico isso aí muito bem. Então vou evitar falar desses básicos para que não percamos tempo, eu vou falar do principal, qual é essa ferramenta principal que o Thiago tanto está falando, mas primeiro é preciso fazer o terreno para que haja um entendimento perfeito. Eu não gosto de chegar e já falar pá, é isso aqui, não, eu gosto de preparar o terreno, preparar o conhecimento, abrir a mente da pessoa para que a pessoa cronologicamente vá entendendo até onde eu quero chegar, eu prefiro assim a minha forma de didática, uma forma didática de poder explicar. Então voltando a essa questão, quando a gente lê lá os livros da Bíblia, não, eu creio em Deus, eu creio nisso, creio aquilo, eu creio na mecânica quântica, muito bonito, é só você pensar que já aconteceu, já aconteceu e tal, não sei o que, tudo isso é você dar fé, que nem você está dando fé no cartório. Mas aí que eu lhe pergunto, porque muita gente enfatiza muito a forma de pensar, só que o pessoal, o pensar, já foi mostrado isso em laboratório, que tem uma frequência muito fraca, o pensar em si, ele forma uma onda de o que? 3 centímetros? É uma onda muito fraca. Já o coração, ele consegue ir com grande amplitude a 3 metros e essa batida permeia também para um espaço muito amplo, o coração. Então a gente já vê, isso tudo é frequência, no caso do coração a gente tem uma frequência mecânica, no caso do cérebro nós temos uma frequência eletromagnética. E aí, tanto é que o exame é eletroencefalográfico, e o outro é eletrocardiograma. Então, os exames que a gente possa avaliar os pulsos elétricos de cada órgão. Então o que acontece? O coração, toda vez que o coração bate, todas as outras células vibram em ressonância, saber disso? Todas as outras células. Então você pensou, vai para o coração, o coração bate, vibra, todo o teu corpo entra em ressonância. Por isso que é muito bom você controlar os teus pensamentos, os teus sentimentos, que todas as suas células vão responder a forma como você está pensando. Então muito cuidado com relação a isso. Então voltando à explicação, o pensamento em si, pessoal, o pensamento em si, ele é fraco, ele não resolve muita coisa. Você pode testar no seu dia a dia aí, você pensar, por exemplo, num carro zero entrando dentro da sua garagem, no dia seguinte, aí eu te pergunto, vai acontecer? Duvido. É só você testar. Eu sou uma pessoa, pessoal, que por ser da área de ciência, eu sou estudante de química, o pessoal sabe lá, estudo medicina por conta própria, enfim, o pessoal conhece meu outro canal, Badum Mundo Lá, eu gosto de prática. Eu não sou daquele tipo de pessoa que preciso ver para quê. Não, eu não sou desse tipo. Eu nem preciso ver. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que eu sou uma pessoa que gosta de testar as coisas na prática, gosta de ver as coisas na prática. Entendeu? Então, essa questão do teu pensamento cria realidade, da mudança de realidade da sua vida, tem que ser algo prático. Não pode ser algo teórico que você acha bacana, que você acha bonitinho, mas na segunda-feira de manhã, está lá você estressado, está lá você sem dinheiro, passando por uma infinidade de problemas. Tem que ser algo prático, tem que ser algo vivenciado, tem que ser algo experienciado. Haja vista que a gente escuta muito, eu já cansei de escutar na colegas. Por exemplo, eu já conheci colegas que começaram a estudar teologia. E aí, conforme vai se aprofundando na história da Bíblia, aí vem lá, você é proaginta e tal, eu não vou entrar nesse campo não, pessoal, mas o exemplo vai cair bem para a ideia que eu quero passar, para sustentar o argumento que eu quero passar. aí você entra lá com a história da separatividade, aí você vai estudando a exegese, e Tiago, já tiveram outros livros, egípcios, que é parecido, igual esse Jesus Cristo aí, que fala e tal, não sei o que. E aí a pessoa vai estudando, vai estudando, vai estudando, vai obtendo mais conhecimento, até que por uma incompreensão da realidade vivida, experienciada, muitas dessas pessoas caem no ateísmo. É uma válvula de escape, é muito fácil você cair no ateísmo. Quanto mais conhecimento você obtém, quanto mais você estuda, o caminho inexorável é chegar no ateísmo. Entendeu? Muita gente sai. Mas isso acontece, pessoal, sabe por que muita gente cai a isso aí? Porque não experienciou, eu reforço. Eu reforço isso. As nossas crenças, seja elas crenças religiosas, crenças do nosso dia a dia, tudo que foi passado, tá? Elas limitam a nossa experiência. A gente foi condicionado muito a ter que buscar em alguém que leu em um livro. A gente não foi acostumado a gente buscar por nós mesmos, independente de qualquer coisa. Se a pessoa tivesse se a pessoa tivesse experienciado isso, essas informações de como surgiu a Bíblia, se é verdade, se é não, se tornaria indiferente. Por quê? Porque você experienciou, você conhece. Tudo aquilo ali se torna irrelevante, perante, comparado a uma experiência. E não só eu estou falando isso, Jesus mesmo falou isso. vocês ficam lendo as escrituras, mas não vem até a mim. Não é muito mais fácil você ter o contato direto com o todo? Pra que você precisa ficar lendo um livro pra saber se é verdade ou como é? Tem experiência. Ah, Tiago, mas eu não sei como fazer. Não sabe? Sabe por que você não sabe? Porque as suas crenças te limitaram. Ah, Tiago, eu não sei. Ah, Tiago, então eu não sou merecedor. Ou que é pior ainda, né? Tem um ego tão grande que, ah, não, eu resolvo por mim mesmo, não preciso de Deus, não. Tem gente que é assim. Tem um ego tão grande que acha que nunca precisa. Então, N fatores cria uma barreira pra ter o contato direto. Eu já dei esse exemplo que eu vou falar aqui e vou falar de novo. É o seguinte, imaginemos que eu tenho um amigo, tenho um amigo, né? E aí, ali imaginamos que nós temos dois, eu tenho dois amigos, amigo A e o amigo B. Só que o amigo B não conhece o A e nem o A ou o B. Entendeu? Um não conhece o outro. Pronto. E aí, o meu amigo A, ele frequenta mais a minha casa, tá mais próximo de mim e eu falo com o meu amigo A, ó, eu tenho um amigo, meu amigo B, pô, que é bacana, você ia gostar, porque ele é muito parecido comigo e ele pensa que nem a gente e tal. Quem nunca experienciou isso aí que eu tô falando? Né? É uma apresentação de um amigo. Só que engraçado, esse amigo A aqui, ele tá dando fé ao que eu tô falando, porque ele confia em mim, ele me conhece, né? Então, pô, esse cara deve ser gente boa, esse que o Tiago tá falando, porque eu conheço o Tiago. Eu sei quem ele é. Só que o que o amigo A tá fazendo é fé, porque eu tô falando. Então, por exemplo, se chegar uma segunda pessoa e começar a falar, ó, o Tiago é amigo dele, cara, mas olha só, esse cara aí, realmente, ele não é de confiança, não. Esse cara aí é, ele, 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 de repente, ele trai a confiança do Tiago e tal, não sei o quê, aí esse amigo A vai ficar, opa, calma aí. Ele fica, ele fica, ele fica, como é que eu posso dizer, suscetivo a qualquer vento, se bate no oeste ou se bate no sudoeste. qualquer vento que bater, ele vai entender como se fosse um boneco, né, esqueci como é que dá o nome, acho que é Tintere, né, que vai pra lá e vai pra cá. Um João Bobo, né, parece um João Bobo, né, que vai pra cá e vai pra lá. Só que, olha só, se esse, se esse meu amigo A conhecesse pessoalmente, experienciasse pessoalmente o amigo B, nada do que as outras pessoas iam falar iriam ter validade, porque ele conhece. A não ser uma pessoa que não tenha personalidade, que seja extremamente perdida, que seja influenciada num, tão influenciável que, na dependência de A ou B, muda totalmente de, 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 de opinião. O que é um problema, tá? Porque as pessoas precisam ter sua convicção, precisa ter sua certeza. Esse tipo de pessoa, ela tá ainda num período mais infantil de evolução. Ela precisa dar um passo maior, ela precisa ter aquela, aquela convicção. Falta isso, né, nessa pessoa ainda. Entendeu? Mas todos nós temos defeitos, é normal. Então, por a pessoa ter experienciado, ter conhecido, não adianta nada que for falar. Você não vai, se algum tiver 300 livros falando que a cor do amigo B é, é, é azul, por exemplo, o cara fala, opa, não é azul. Pode ter 300 mil livros falando que é azul, eu vi, eu tive contato, não é moreno. Entendeu? Nesse exemplo aqui, não sei se vocês estão conseguindo entender, quem tá entendendo escreve eu aqui no chat, tá? Esse exemplo mostra muito isso aí, a questão de vivenciar. E Jesus falava as coisas tão simples, tão leve, que, que, tipo, eu falei, caramba, se as pessoas soubessem disso, as pessoas iriam mudar. Entendeu? Pessoal, a ferramenta, o que eu vou ensinar aqui, de tão precioso, que me foi revelado, isso eu não li em lugar nenhum, eu tava ontem fazendo uma, uma, uma oração, e veio assim na minha cabeça, eu vou passar pra vocês, talvez vocês nunca tenham escutado falar o que eu vou passar aqui hoje, vai ser mais pro final da, 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 da live, é tão simples, mas vocês vão se surpreender, e tenho certeza que é uma coisa nova, hein, que vocês nunca escutaram falar, e eu fiquei angustiado até, pra fazer uma live mais rápida possível, pra poder passar esse conteúdo, o que ainda tá fresco na minha memória, aconteceu ontem, e eu vou falar assim, caramba, eu vou, eu vou, eu vou passar, eu vou passar isso aí, pras pessoas, antes, antes de, antes de falar, e como eu falei, pessoal, vocês tão me assistindo, vão com muita calma aí, peguem um café de vocês, né, talvez a live seja longa, eu vou passar tudo aquilo, que foi mandado falar, então eu vou falar com calma, devagar, e a live vai ficar salva aí, pra depois que quiser assistir, então quem tiver aqui, ao vivo, vamos com calma, pega um café, senta aí, relaxa, que tem muita informação aqui, olha só, me quero que vocês me respondam uma pergunta, né, quero que vocês interajam comigo, e me respondam uma pergunta, tem duas pessoas, duas pessoas fazendo concurso público, ambos estudaram mecânica quântica, ambos, só tem uma vaga, são duas pessoas concorrendo, ambos colapsaram, passaram concurso público, pergunto, quem é que vai passar no concurso público, o A ou o B, vocês saberiam me responder, pessoal, responder essa pergunta, esse caso aqui, anedótico, tão simples, vai fazer você entender, como as coisas funcionam, e já é o primeiro passo, pra poder explicar, e transmitir a ideia, que eu quero passar aqui hoje, tá, alguém poderia me responder, interagir comigo, quem é que vai passar no concurso público, ou A ou B, só tem uma vaga, todos os dois entendem mecânica quântica, todos os dois colapsaram a função de onda, quem é que vai passar, o A ou o B, a energia do A, ou a energia do B, será que, é a energia daquele que é mais forte, aquele que, creu mais, aquele que, aquele que tem mais fé, tô fazendo perguntas, o que que vocês acham? Aquele que acreditou mais, aquele que tem uma energia mais poderosa, o que que vocês acham? Saber responder essa pergunta, vai fazer até com que, é, é, você mesmo tenha o feedback, de, o quão será que eu aprendi até hoje, a respeito desse assunto, será que eu realmente aprendi, como funciona o colapso da função de onda, de eu pensar e criar a minha realidade, será que eu realmente o entendi? Ou você deve estar pensando assim, caramba Tiago, é uma questão difícil, se é difícil, talvez esteja faltando experienciar, e talvez, essa minha live aqui hoje, da informação que eu esteja passando, lhe ajude a você entender isso, de uma vez por todas, porque na verdade, já passou do momento, tá, hoje nós estamos aí, no mês 5 de 2020, e já passou do momento, de você entender, já está em atraso, Tiago, por que você está falando isso pessoal? Que nós estamos vivendo, num momento fim, num momento de transformação, de um fim de ciclo, muito grande, quem não tiver esse entendimento ainda, estiver lá atrás, ainda engateando, entendeu, vai ser muito complicado, entendeu, já é chegado a hora, entendeu, é por isso também, de, é, é, pessoas, né, como eu, ser usado como instrumento, para poder passar as informações, e não é só eu que estou pelo mundo, passando as informações, está todo mundo despertando, porque a onda de, a onda de Deus, a onda do todo, está permeando na cabeça de cada um, está permeando na cabeça, eu sou só apenas um, um instrumento, entendeu, ó, é, primeiramente eu quero agradecer, a, a, é, como é que eu posso dizer, a interatividade de vocês, tá, em primeiro lugar, seja qual a resposta deram aqui, primeiramente eu gostaria de, de agradecer as pessoas que, se esforçaram para interagir, tá, isso já é uma coisa muito louvável, tá, ó, teve gente que respondeu B, teve gente que respondeu A, T, aquele que crê, mas eu já vou te garantir pessoal, nenhum, nenhum de vocês até agora, pelo que eu vi, conseguiu responder, de uma forma correta, tá, é, o maior poder dado ao homem, que chama-se fé, difícil, hein, sim, isso difícil, mas todo mundo vai entender, e o que eu vou falar aqui, eu falo com convicção, tá, sem pestanejar, eu tenho exatamente certeza, do que eu estou falando, não tenho dúvida nenhuma, do que eu vou falar aqui, e vou passar para vocês, é, vamos lá, o que foi chamado primeiro, aquele que crê, aquele que estudou mais, é, Edvaldo, a gente está falando da questão da mecânica quântica, né, aquele que soltou o resultado, Adriana chegou um pouquinho mais perto, ó, aquele que soltou o resultado, ó, mas ainda não é, ainda, a situação, principal, Olha só, eu vou responder aqui para vocês, ó, mas para responder, vamos, vamos, é, é, entender uma situação, Deus, 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 o todo, ele está fora, ou ele está dentro de você? Uma perguntinha simples, vamos raciocinar juntos, para responder essa, essa pergunta, você vai falar assim, é, bom, Tiago, é, Deus, está dentro da gente, somos todos num só, então, então, por exemplo, no caso do concurso, tanto Deus está dentro do A, e tanto Deus está dentro do B, são dois deuses, como é que fica? O próprio Deus, faz concurso, faz disputa entre ele mesmo? Como é que fica essa situação? Olha só, pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês, é, e isso que eu estou falando para vocês, foi até, já experimento, já feito em um laboratório, ó, Jesus falou, Jesus falou assim, ó, eu e o Pai somos um, porque, eu estou nele, e ele está em mim, apesar de ser duas manifestações diferentes, apesar de Jesus não ser Deus, ele, Jesus e o Deus eram um só, Tiago, como é que eu faço para poder entender isso? Primeiro que, a nossa visão, de ser humano, limitado, tá, não nos faz entender, como funciona, é, em detalhes, o reino espiritual, o reino dos céus, porém, Jesus mesmo falou para não se preocupar com isso, Jesus falou no, no sermão, para não se preocupeis com o dia de amanhã, não se preocupeis muito com o sentido da vida, qual é o nome que pode acrescentar, algum centímetro à sua estatura, ou um fio de cabelo, entendeu? Então não se preocupeis muito com o sentido da vida, se preocupeis primeiro em buscar o reino dos céus, e tudo serão acrescentados, então vamos lá pessoal, se a gente tem um rio, a gente tem um rio, tá, e vamos supor, vamos supor que você está aqui, vamos bem devagar, vamos supor que você está aqui, eu não sei desenhar muito bem, mas vamos supor que você está aqui observando o rio, e o rio está passando, o rio está indo nesse sentido aqui, certo? Aí o que aconteceu? Vamos supor que o rio ficou meio, meio revolto, e aí, se você, você já teve a oportunidade de analisar o mar, ou qualquer rio, isso aqui é muito simples, se você ficar olhando para a água, você vai perceber que volta e meia, sai uma gota, do rio, não é verdade? Ou tem uma pequena crista assim, de onda, e volta de novo para o rio, então, você vai perceber, que, essa crista de onda que saiu aqui, que se manifestou, ele, não é o rio, mas ele está dentro do rio, e também faz parte do rio, então, esse aqui, é o Tiago, esse aqui, é a Maria, o rio, aqui, é o todo, nós, somos manifestações, pequenas manifestações, e é pequenas mesmo, sabe por quê? Como o Paulo dizia, acho que foi o Paulo que falou isso, que, para o tempo de Deus, um ano, um dia, equivale a mil anos, então, assim, para a nossa vida, que a gente vai viver terreno, sei lá, 80, 60 anos, 100 anos, não é nada, perante os olhos de Deus, se a gente for ver, a criação do mundo, se a gente for ver, por essa visão, aconteceu há, há uns dias atrás, há pouco tempo atrás, claro, pessoal, que é uma, é uma, é uma forma, de tentar explicar, claro que é uma, é uma situação, é, como é que eu posso dizer, talvez anedótica, né, claro que não é bem assim, porque o tempo, ele nem existe, por todo, o todo, ele está fora do espaço e tempo, não faz parte da nossa realidade aqui, nós estamos em outra realidade, em outra dimensão, Deus, na verdade, ele é, ele, o Deus, o Criador, ele é, ele não existe, ele é, é diferente, se você procurar o significado do verbo existir, você vai ver que, essa palavra existir, nem pode ser aplicada ao todo, o todo, o Deus, é, ele é o eu sou, ele é o Deus, o Criador, aquele que está acima de tudo, é algo muito acima, do que a nossa mente humana, possa entender, então, imaginemos esse rio aqui, onde você tem pequenas manifestações, pequenas cristas de ondas, né, que são, que são individualizados, cada um tem sua individualidade, que é o nosso, nossa alma, o nosso ego, né, Tiago tem a personalidade X, Maria tem outra personalidade, mas todos fazem parte do mesmo rio, todos fazem parte do mesmo todo, e se tem duas pessoas, por exemplo, disputando um concurso público, no caso aqui, é, é, no caso aqui, é uma pequena história, para poder tentar, explicar, um conhecimento que eu vou passar, não fique muito preocupado, é que nem como Jesus falava, Jesus falava para Nicodemos, Jesus falava assim, ah, em verdade vos digo, se um homem não nascer de novo, não conseguirá entender o reino dos céus, né, e, e a pessoa fica muito presa ao exemplo, e aí Nicodemos falou assim, como pode um homem voltar para o ventre da sua própria mãe, aí Jesus fala assim, não se espanteie quando eu falo em renascer, porque o que Jesus estava falando, o renascer dele não era físico, o renascer dele era no entendimento, era espiritual, pessoal, nós somos seres, nós não somos seres físicos, tendo uma experiência espiritual, nós somos seres espiritual, desde o início, apenas temos uma experiência curta, física, será que é tão difícil de entender isso? Nós somos seres espiritual, no reino dos céus, é espírito, nós também somos espírito, e o pai também é espírito, apenas nós estamos vivendo uma situação física, então Jesus quando estava ensinando, era espiritual, do início ao fim, quando ele deu o exemplo, ele continuando a explicar para Nicodemos, ele estava tentando explicar, dando um exemplo, ele não vê o vento, o vento, ele bate onde tem que bater, você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai, mas você o sente, eu já dei esse exemplo, é que nem está o ventilador aqui, me refrescando aqui, eu não estou vendo o ar, mas eu estou sentindo o vento, esse é o espírito, então nós não somos seres físicos, tendo experiências espirituais, nós somos espírito, tendo experiências físicas, então se você quer ter o entendimento, o acesso a isso, você tem que ser espiritual, e tudo que eu estou falando aqui, toda manifestação, tem que ser no espírito, no entendimento, não pode ser físico, então não se preocupe muito, com o exemplo da questão do concurso público, é apenas uma didática, para tentar entender, algo que eu estou falando, que é espiritual, entendeu? Não se preocupe, não se atente muito ao exemplo, o exemplo é tendo apenas um mecanismo, uma tentativa de poder passar uma mensagem, que é tão simples, mas ao mesmo tempo, não é tão fácil de poder explicar, e fazer com que as pessoas entendam, eu quero que vocês entendam, que eu estou me esforçando ao máximo, para poder transmitir essa mensagem aqui, que não é fácil, apesar de ser uma mensagem muito simples, mas eu tenho certeza, para aquelas pessoas que estão me ouvindo, e que tiver um terreno fértil, de vir com um copo vazio, e não com um copo cheio, aquela pessoa certamente, vai escutar essa informação, que está sendo passada aqui, e vai ter um renascer, e vai ter uma busca, vai ter uma transformação, que é isso que a gente quer, mas para você ter esse entendimento aqui, você tem que pegar, o sistema de crença, pegar e jogar no lixo, joga tudo no lixo, vir de uma forma humilde, de uma forma de querer aprender, e esquecer tudo aquilo, que você aprendeu, para que você se faça uma pessoa nova, uma pessoa nova no entendimento, e logo você consiga manifestar, tudo aquilo que você sempre sonhou, porque isso, é que realmente importa, Tiago, manifestar o que eu sonhei? Não, a transformação na prática, entendeu? Então vamos lá, então, se ambos aqui fazem parte, do criador, que é o criador aqui, como? Duas pessoas colapsando a mesma coisa, uma A, vai ter mais força que B, por exemplo, bom Tiago, e vindo com esse exemplo aqui, talvez a pessoa, talvez, isso aqui, emanda no rio, e não eu, apesar de eu fazer parte do tudo, isso aqui, é a mana do rio, já está começando a entender? Vamos lá, aqui está você, aqui está você, e você, nós somos uma, antena de rádio ambulante, se você coloca, por exemplo, aqui no rio, no rio de janeiro, 99.9, eu acho que é JBFM, não lembro, muito tempo que eu não escuto rádio, eu acho que é isso, quem for do rio, até confirma aí no chat, se você quiser escutar outra, outra estação, você tem que mudar, os rádios antigos, você mudava assim, hoje é tudo digital, mas enfim, você tem que mudar, e necessariamente, você tem que passar, por uma frequência a outra, você vai ter que passar, por todas as faixas de frequência, eu já falei até sobre isso também, não vou voltar nisso não, eu já expliquei sobre isso, isso mostra que, quando a gente tem umas experiências ruins, na nossa vida, para a gente poder evoluir, a gente vai ter que passar, por cada etapa daquela, 99.9, 99.5, 99.6, 99.7, 99.8, até chegar a 99.9, então às vezes, um problema que aconteceu lá atrás, uma doença que se manifestou, alguma coisa que você, entre aspas, achou ruim, um problemão, hoje você fez você mais forte, mas você teve que passar, por tudo aquilo ali, Tiago, isso quer dizer que a gente aprende, só através do sofrimento, não, não depende, você pode por exemplo, assistir um negócio desse aqui, o conhecimento, despertar, e não ter que passar, pelo sofrimento, mas infelizmente, a grande maioria, e eu me incluo nessa lista também, só conseguem realmente entender, quando o sofrimento bate, muitas vezes, o crescimento, amplo e rápido, vem quando, quanto mais você, se afunda, se você quer construir um prédio, quanto maior for o prédio, mais fundo você tem que cavar, então assim, quanto maior o problema, o sofrimento que você está passando, se você conseguir superar esse problema, maior você vai se tornar, por causa do tamanho da adversidade, precisa ser assim, não precisa, não precisa, não há necessidade, de só crescer através do sofrimento, porém, a grande maioria, eu me incluo nessa história, só aprende através do sofrimento, eu fui muito lapidado, pelos problemas que eu tive, eu tive uma quantidade, de sofrimento tão grande, que me lapidou, até chegar aonde eu estou hoje, então, de uma certa forma, eu sou muito grato, a tudo que me aconteceu, o problema do coração, a infinidade de coisas que aconteceu na minha vida, foi ampla, de coisas ruins, mas isso me lapidou para o meu crescimento, mas não precisa ser assim, então todos nós, temos uma vibração, seja ela qual for, nós somos uma antena de rádio, e emitimos onda para todo o universo, então, por exemplo, eu estou aqui, vamos pegar um exemplo aqui, de dinheiro, eu estou aqui, veio uma, você conseguiu pagar a conta de luz, esse mês, mas você não faz ideia, de como vai pagar a conta de luz, mês que vem, então, o teu pensamento aqui, fica preocupado, fica preocupado, com raiva, de governo, enfim, então, automaticamente, quando você começa a pensar assim, você começa a emanar, eu vou dar, por exemplo, o didático aqui, uma energia A, e aí, aqui pessoal, e aí já começa a explicação, do, eu vou botar em preto, que eu acho que é melhor, aí já, daqui a pouco, eu vou começar a explicação da questão do, do concurso público, por isso que eu falei para você ver com calma, quem está com pressa, pessoal, realmente não está preparado para poder ter um entendimento, ah, Thiago, você fala, 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 para você estar enrolando, não, conhecimento ele tem que ser bem devagar, só vai ficar aqui quem realmente quer aprender, quem tem que ter paciência para isso, então, você começa a emanar A, vai chegar o universo aqui, ah, legal, você está emanando A, beleza, tomar A de volta, tomar A de volta para você, um monte de A de volta, emanou carência, emanou falta, toma falta, mais falta, mais problema, mais problema, mais problema, pessoal, é incrível, como, eu vou dar um exemplo, e eu vou falar tudo o que tem para falar, ele tem muita coisa para poder falar, mas eu vou dar um exemplo disso aqui, pessoal, que é o seguinte, há muito tempo atrás, quando eu tinha uma empresa ainda, eu trabalhava com instalação de câmera, eu comprei um carro velho, né, paguei dois mil reais num cadete, e aí, eu lembro, engraçado, pessoal, apesar de não ter o entendimento que eu tinha hoje, eu realmente, eu realmente já desde, desde muito tempo, eu nunca fui uma pessoa que tive, nunca folguei com, com certo tipo de pensamentos, com egocentrismo, e com preocupações que as outras pessoas, eu via as outras pessoas preocupadas, talvez seja por isso que eu fui tão agraciado por Deus, né, sempre tive tudo, apesar de não ter nada, olha só, que incrível, né, eu via as outras pessoas tão preocupadas, já sendo esperto, né, e não tinha nada, olha só, então eu comprei esse carro velho, então tudo, olha, não casa com carro, porque carro é um, é uma despesa danada, e aí, quando apareci os problemas, às vezes custava mil e quinhentos, dois mil reais, às vezes que era mais caro do que o carro, às vezes que gastava mais do que isso, e vinha as pessoas falando assim, mas não vale a pena, o carro vale dois mil, não sei o que, e aquilo eu não entendi na minha cabeça, cara, eu falei assim, mas eu não vendo o carro, eu não tô nem aí, eu tipo assim, eu quero curtir o momento do carro aqui, botar ele pra trabalhar, quero saber se eu gastei dez, quinze mil, pouco importa, se eu tiver vontade de ter outro carro, eu vou ter, e acabou, isso chegava até a me gerar um pouquinho de, de raiva até, eu falava, pô, o carro é meu, eu gasto o que eu quero, e não tô preocupado, eu não sou vendedor de carro, quem tem que se preocupar, se você paga dois mil, e gasta três, é vendedor, que gasta dois mil, tem que vender o carro por três, quatro mil pra oferir lucro, eu não sou vendedor de carro, ah Tiago, mas aí você gasta muito dinheiro, e não vai valer a pena, e quem disse que o dinheiro é limitado? Você realmente acredita que é limitado? Se você perde, por exemplo, você fez uma, você passou anos, quinze anos da tua vida juntando, sei lá, quinhentos mil reais, e se por acaso, um motivo ou outro, você perdesse quinhentos mil reais, por algum motivo, aí você pergunta, você acha que nunca mais vai conseguir, porque você precisou quinze anos, crença pessoal, não existe limitação, quem criou essa limitação, foi o sistema, é o sistema de crença na sua cabeça, não tem limitação, tá entendendo como é que são as coisas? E aí, você emanou A, vai voltar A, emanou carência, vai voltar carência, Ah, Thiago, isso aqui é fácil, isso aqui eu aprendi, então bastaria apenas eu chegar aqui, e começar a pensar B, que viria B, começar a pensar em, 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 em abundância, e a começar a vir B, aí eu te pergunto, será? Será que realmente vir B? Será que ia começar a vir B? Thiago, agora eu não entendi, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês, claro que não é assim como eu estou falando, mas eu preciso falar dessa forma simples, para que vocês possam entender, o que eu vou acabar de falar aqui, vamos lá, você tem uma conta bancária, né, vou botar aqui, conta bancária, CB, tá, e aí, vamos supor, é, chegou uma pessoa, que estava precisando da sua ajuda, e você foi lá, ajudou, ajudou de maneira verdadeira, sem querer louro, sem querer se glorificar, você ajudou por ajudar, ninguém viu, você não contou para ninguém, e você ajudou, porque você sentiu vontade de ajudar, aí você entra, entra na sua conta bancária, opa, entrou 15, aí chegou uma pessoa, que por acaso, te fez mal, de estar te atacando, às vezes, está ali o tempo todo, e a feriu o teu orgulho, que na verdade, não deveria ter orgulho, né, sabe por que não deveria ter orgulho, eu fiz essa comparação, eu falei assim, meu Deus, calma aí, Jesus, é o ser mais poderoso do universo, abaixo de Deus, e ele falou assim, ele podia fazer tudo, poderosíssimo, e ele falou assim, eu vim para servir, ele lavou os pés dos discípulos, eu vim para servir, e não para ser servido, Jesus cuspiram na cara de Jesus, fizeram de tudo, o homem mais poderoso, e era o mais humilde, aí eu pergunto, quem é você, na fila do pão, para achar orgulho de alguma coisa, Jesus mesmo falou, sejam meus imitadores, Jesus falou, quando ele estava pregando o seu perdão, ele falava assim, que benefício, que tipo de recompensa você espera ter, se você ama o que vos amam, amam quem vos odeiam, porque amar o que vos amam, até os coletores de impostos fazem isso, que tipo de recompensa você espera ter, era uma forma de dizer, que não é recompensa, ninguém faz isso esperando nada, mas era uma forma de dizer, que recompensa você espera do pai, em amar quem vos amam, amam quem vos odeia, orem por aqueles que vos odeiam, façam bem aqueles que te fazem mal, então vamos lá, chegou uma pessoa, que afetou o teu orgulho, enfim, te fez algum tipo de mal, ou você fez raiva, ficou com raiva, aí entrou aqui, tinha que ter uma vermelha, aí entrou aqui, menos 30, agora você já está com menos 15, aí vamos lá, aí beleza, aí, você, tem a sua mãe, seu pai, e você carrega algum tipo de mágoa, que fez na sua infância, algo do tipo, aí você trata mal a sua esposa, trata mal a sua mãe, com raiva, tem aquele sentimento ruim, o seu pai, algo do tipo, aí vai aqui, menos 15, aí você, achando que ia se dar bem, na questão de trabalho, vai lá, e, quer dar uma de malandro, ao invés de fazer a forma honesta, e ninguém está vendo, vou fazer isso aqui, porque isso aqui eu vou me dar bem, eu vou ganhar mais tanto aqui, porque o mundo é dos espertos, que esperteza, que beleza, que otário você está sendo, em querer ser esperto, como a verdadeira esperteza, é você ser honesto, essa é a verdadeira esperteza, porque o pai que está em cima, olha tudo, e vai te retribuir exatamente, às vezes você não entende, porque uma pessoa está sofrendo, não é sofrimento, não é castigo, sabe qual é o nome disso? Chama-se colheita, chama-se colheita, tudo que você emana, vai voltar, antes de você apontar, o dedo para alguém, tem 5, 10 apontando para você, Jesus mesmo falou, não sejas hipócritas, em querer tirar o cisco, do olho do seu irmão, e não ver a trave, que tem no seu próprio olho, tira a primeira trave, do olho dos seus próprios olhos, a vara, atravessada dentro do seu olho, para que você tire, enxergue o cisco do olho do seu irmão, então tem muita gente apontando para os outros, ah, porque eu falando de tal errou, porque não sei o que, você está tentando tirar o cisco, só que tem uma trave dentro do seu olho, você tem uma pancária de tal defeito quanto ele, por isso que Jesus falou, perdoai-se todo mundo, perdoa a todos, isso é vivenciar, isso é experienciar, vocês estão entendendo, então essa, menos 15, aí é porque, não vai dando exemplo aqui, enfim, a gente está em uma live aqui, é tudo ao vivo, eu não tenho script de nada, pessoal, eu estou falando aqui, apenas com o meu cérebro, eu só estou falando assim, ao vivo, não tem script, eu liguei a câmera aqui, estou falando a mensagem, está vendo as coisas na minha cabeça, eu estou falando, eu não tenho script, então, enfim, N situações do nosso dia a dia, e vai lá, menos 30, menos 40, aí eu pergunto, você vem agindo, assim, a sua vida toda, de uma maneira errada, nunca buscou, de uma maneira verdadeira, o seu encontro com Deus, nunca buscou fazer a vontade, lembra, os teus pensamentos, não são os seus pensamentos, nunca pensou em teus pensamentos, nunca pensou em realmente, buscar o reino do céu, o que é buscar o reino do céu, fazer a vontade de Deus, você buscou fazer a sua vontade, quando alguém chega e olha por Deus, eu duvido que alguém fale assim, seja feito a sua vontade, não, você quer fazer a sua vontade, porque você pensa em, em ter um carrão e tal, não sei o que, mas porque você quer, e Deus é aquele que tem que ser o seu garçom, para poder te servir aquilo que você quer, e não é assim que as coisas funcionam, você faz aquilo que Deus quer, a vontade dele, e pela sua vibração, do que você precisa, aí vai vir, essa é a oração verdadeira, a oração verdadeira não é no falar, é no vibrar, porque o pai já sabe do que você precisa, muito antes de você dizer, a oração verdadeira é uma vivência, é uma experiência, não é uma articulação com palavras, quando você começa a fazer, a vontade de Deus, qual a vontade, já está muito explicitada no evangelho, quer amar o próximo, e amar o Senhor teu Deus, quer fazer o bem, quer perdoar, quando você faz assim, o pai automaticamente vai ver o que você precisa, e ele, você não precisa falar, porque ele sabe, que você sempre tinha vontade de ter, por exemplo, um carro novo, aí ele vai e vai te dar, por isso que Deus, Jesus falava, buscar primeiro o reino do céu, e todas as outras coisas serão acrescentadas, o pai já sabe, você não está falando com um boneco, você está falando com o criador do universo, ele já sabe tudo o que você vai falar, precisa realmente, estar de joelhos, e articular com palavras, não precisa de nada disso, a verdadeira oração, é algo que emana, é algo que é vivenciado, é algo que é experienciado, é algo que é sentido, é vivência, não é no muito falar, não é na argumentação, então vamos lá, você fez isso aqui, carregado disso aqui, e aí agora, você do nada, você colapsa a função de onda, agora vamos voltar a história do concurso público, finalmente, eu quero passar no concurso público, vamos ver o teu crédito aqui, ele fez uma bondade aqui, mas ele está com menos 30, menos 15, menos 15, caramba, não tem energia suficiente para colapsar, não é que Deus não queira te dar, não é isso, você não tem energia, para poder manifestar, na matriz universal, isso aqui é energia, energia, isso aqui é a matriz, a matriz divina, entendeu, não tem energia, você não tem energia para colapsar, é por isso que você pensou, de repente sentiu, que é mais importante que pensar e sentir, e não veio nada aqui, olha só a tua conta, como é que está, você está cheio de ego, você nem pensa em, sabe por quê, a sua vontade que você tem, não é a vontade de Deus, é por isso, que muita gente, quando eu estava falando até com algumas pessoas, como meu primo, eu estava explicando para ele, que quando a gente pede a proteção lá, do baluarte, do salmo 91, isso não te exime de você passar, se você tiver que morrer, você vai morrer, só que, quando você, confia 100% em Deus, você caminha, faz o teu caminho, na certeza que Deus está contigo, e isso não te dá, nenhum tipo de exímio, de escapar de alguma situação, se ele quiser, é sempre assim pessoal, tire o ego, não é como você quer, se ele quiser, ele te salva, e se ele não quiser, e você morrer, também está tudo bem, isso não pode afetar a sua fé, é por isso que muita gente ainda, essa é mentira, essa história do salmo 91, olha lá, falando de tal, morreu, no caminhão dele lá, estava lá aberto, salmo 91, ele morreu, bateu e morreu, claro, entendeu errado, é um pensamento de menino, é um pensamento de infantil, quando você, quando você deu, o baluarte, a proteção de Deus, na verdade, é aquilo que não pode afetar o teu espírito, porque você é espírito, você só está vivendo uma pequena experiência, física, mas você é espírito, entendeu, a verdadeira proteção, é de não afetar a tua alma, que esse é o mais importante, e não o teu corpo físico, que daqui a uns anos vai proteger, porque todos nós vamos morrer, isso é inevitável, ou alguém pensa que vai escapar da morte, então aquela proteção de baluarte, de Deus meu e que eu confio, é para proteger a tua alma, teu espírito, e ali sim está 100% garantido, porque Deus é fiel, a sua palavra é irretorquível, não tem volta, Ele não pode ser infiel a si mesmo, Ele não pode se contradizer a si mesmo, então está 100% garantido, agora, se você passa por uma situação difícil, um assalto, alguma coisa, se Ele quiser assim, bem entender, porque tem algum projeto para a tua vida, Ele vai te proteger, mas se não, isso é indiferente, porque o mais importante, é o que está por vir, é o teu espírito, e não o teu físico, porque você foi salvo, quem nunca foi salvo, por exemplo, de um acidente de avião, alguma coisa, 10, 15 anos depois morreu, por que morreu? Porque assim é a gera do universo, ou você quando nasceu aqui, você não sabe disso, quando você nasceu, você já sabia que você ia morrer, até estava conversando com um amigo meu, o Leandro, onde ele falava assim, ele falava assim, ah Tiago, o que pode acontecer, com relação a essa pandemia, tudo que está acontecendo, eu falei, Leandro, olha só, eu estou tranquilo, eu estou confiante em Deus, ele falou, eu também, sabe por que? Porque o máximo que pode acontecer, é a gente morrer, é o máximo, por isso que Jesus falou, temam, não aquele que mata a carne, sim aquele que mata a tua alma, esse aí que é o principal, porque depois, lascou, depois lascou, porque o depois, vem de acordo com, você pensa que quando você, mudar para o outro lado, essa tua energia que vai mudar, não, vai vir de uma forma muito rápida, tudo aquilo que você emanou, tudo aquilo que você fez, por isso que essas coisas de dinheiro e tal, o pai sabe que vocês precisam dessas coisas, como ele mesmo falou, mas não é o principal, porque o principal é o que está por vir, o pai não pense pessoal, que, não pense errado, que, você buscar o reino do céu, quer dizer que você vai deixar de comer feijoada, vai deixar de, de viver as coisas boas da vida, de você ter dinheiro, não, nada disso, tu acha que o pai não quer, ele mesmo falou, qual é o pai, onde o filho pede pão, dá uma pedra, dá uma cobra, quanto mais o pai está no céu, quantas dadas ele tem que dar, para você poder entender isso, então as vezes alguém, faz essa, essa sistematização de pensamento, calma aí, então vou buscar o reino do céu, então minha vida vai ser uma desgraça, vou ficar pobre, não vou poder fazer isso, não vou fazer aquilo, não é nada disso, o que eu estou falando, é que você não vai buscar primeiro, isso aí, você vai explicar primeiro, a vontade de Deus, e todas as outras coisas, automaticamente vão ser acrescentadas, mas ninguém quer nisso, você que está me assistindo, a grande maioria, não são todos, não querendo nisso, de fato, de verdade, e aí que está o problema, então vamos lá, então você está com essa conta aqui, no caso do concurso público, quem é que vai manifestar, passar no concurso público, até agora eu estou entendendo, quem tem a conta mais positiva, exato, exato, exatamente, porque tudo que é emanado, apesar de você fazer partido todo, vem dele, mas você não tem energia, porque olha só como é que está a tua conta, olha o que você tem feito, é por isso que quando, olha só, é por isso, que quando acontece transformações, que nem aconteceu na minha vida, e acredito que muita gente se transformou assim também, geralmente é assim, tu vai no fundo do poço, tu fica, é, lá, entendeu, tu fica na M, tu fica no fundo do poço, onde não tem nenhuma alternativa, não tem nada, sabe quando você, aí você tem as pessoas, que se matam, que não tem coragem, e você tem aquelas pessoas que vencem o problema, que é o meu caso, eu falo isso com muito orgulho, mas eu não, mas vencer o problema, eu não venci com a força, do meu músculo, do meu pensamento, do meu raciocínio, do meu intelecto, não, é dizer assim, se retirar você mesmo, onde você não tem nada de orgulho, nada de ego, e você fala assim, Deus, eis-me aqui, seja feita a sua vontade, eu agora vou buscar o reino dos céus, não quero saber de nada, eu quero saber apenas do reino dos céus, aí automaticamente, Deus chega e te levanta, aí, a sua conta começa a ficar positiva, aí você é uma pessoa, que só vive para fazer o reino dos céus, sabe o que o pessoal vive em reino dos céus, olha só, tem que desconstruir um monte de pensamento, e dar trabalho, quem pensa que faz o reino dos céus, é você deixar de, sei lá, de beber uma bebida, de fumar, ou, agora vou ter que abrir uma ONG, para fazer bem lá, para o bem da África, não é nada disso, não, cara, Jesus falou, era tão simples, ele falou, meu fardo é leve, porque as pessoas tendem a complicar, aí vou ter que montar uma fundação, para poder ajudar as pessoas, e não sei o que, porque tem gente passando fome na África, e não sei o que, não sei o que lá, Jesus não impediu nada disso, ame o seu próximo, qual não é próximo? É próximo mesmo, você mora sozinho, você vai na padaria comprar pão, você viu alguém que está precisando de ajuda, você tem condições, e você ajuda, é isso que ele pediu, e você não vai fazer propaganda, você não vai querer se exaltar, porque ajudou ninguém, você não vai falar para ninguém, você vai apenas fazer a sua parte, apenas, ponto, é somente isso, se você viveu a sua vida toda, e você encontrou apenas uma pessoa, que estava ajudando, e você ajudou essa pessoa, você já fez a vontade do pai, ou você acha que é assim, não, calma aí, eu fiz 100 bondades, então é 100 bondades, quem fez 50, está a menos, o que é isso? São os do caminho, são as pessoas, que é o teu próximo mesmo, seus pais, suas esposas, marido, filho, primos, gente de fora, eu vou te falar, não tem nada maior, que oportunidade de crescimento, para você se crescer em energia, manifestar tudo aquilo que você quer, do que a família, sabe por quê? Jesus mesmo falava, que os seus próprios inimigos, virão da sua própria família, é por isso que ele fala, por isso que muita gente, eu estou pensando muito rápido, e a fala às vezes não acompanha, é por isso que, muita gente afirma assim, caramba, eu me lido melhor com gente de fora, do que com gente da minha própria família, mas é porque é assim mesmo, Jesus escreveu assim, é porque tem que ser assim, e é oportunidade única, porque tipo assim, se tem gente que está atacando, gente da tua família querendo o teu mal, e você não retribui, com maldade, você ora para essas pessoas, você manifesta perdão, todo dia você perdoa e tal, pessoal, a tua frequência começa a expandir, teu galadão fica imenso, ou você acha que numa luta, aquele que bate, que está saindo na vantagem, é o que apanha, que está crescendo em energia, de poderosa, pessoal, pode confiar, eu falo isso de experiência própria, se alguém, se você ficar confiante em Deus, você ter o teu coração limpo, porque o mal vem do nosso próprio coração, manifestar teu coração, deixar teu coração limpo, você pode andar cegamente, com confiança em Deus, só seguir o teu caminho, que se alguém fizer algum mal, você não precisa defender a si mesmo, o bumerangue, já volta para a própria pessoa, e o que você vai ver, teu galadão vai ser grande, as coisas vão manifestar muito rápido, aí quando você ampliar a tua frequência, você vai pensar assim, e vai vir, o que você quer, ah, eu quero um relacionamento perfeito, uma pessoa bacana do meu lado, vai vir, ah, eu quero um carro na garagem, vai vir, eu quero emprego, eu quero dinheiro, e não se importe com o como, você vai perguntar assim, Tiago, eu estou em casa, como que eu posso ganhar algum tipo de dinheiro, eu não estou saindo de casa, pessoal, como não é contra você, você está falando com o Deus do universo, enxerguem isso, pelo amor de Deus, você está falando com a pessoa, que chegou e falou assim, haja, ele é o cara que fala, haja, ou você acha que quando ele quer, tem alguém que fala assim, ah, não quero não, é preciso vivenciar isso, é preciso experienciar, então respondendo a pergunta do concurso, quem vai manifestar, quem vai conseguir colapsar a função de onda? Aquele que tiver a frequência mais elevada, e como a gente consegue isso? Buscando o reino dos céus, de qual o reino dos céus? Amar o seu próximo como a ti mesmo, amar a Deus, ver os pensamentos de Deus, manifestar o perdão a todos, e viver o teu caminho, e não precisa, não precisa, frequentar uma igreja, ou abrir uma ONG, eu vou deixar de comer isso, não precisa de nada disso, basta apenas que você mantenha o teu coração limpo, só isso, quem fizer algum mal, perdoe, ore para essas pessoas, e confie 100% em Deus, ele vai te retribuir, e muito rápido até, você vai ser tão amado, tão agraciado, ele vai te dar tanta coisa para você, que você vai falar assim, caramba, será que eu mereço o tamanho amor? Ele vai te dar muito mais do que você está imaginando ter, e eu estou falando isso com você pessoal, é porque eu vivo, eu acredito que a minha, olha aqui nos meus olhos, isso aqui está vindo de dentro, não é uma conversa fiada, que eu li em um livro, estou achando bacana, estou aqui fazendo conteúdo, sou mecânica quântica, porque está na moda, será que você não percebeu isso ainda? esse trabalho aqui pessoal, tem um trabalho muito mais profundo, você lembra como é que era as frequências? As pessoas relatando os benefícios das frequências, Tiago realmente, eu tenho um monte de canal que faz frequência, mas em mim as suas não tem, porque é isso? se tu acha que vem de mim, eu sou um pobre coitado, eu sou um ser humano, feito de carne e osso, quem é o Tiago? Um nada, poderoso é aquele que se manifesta dentro de mim, aquele que usa eu como um instrumento, e o pessoal, eu já me desfiz do ego há muito tempo, orgulho zero, por mais que alguém tenha me ferido, feito algum mal, hoje eu falo assim, eu te perdoo, não tem nada, porque essa não é a vontade do pai, é buscar o reino dos céus, porque tipo assim, pessoal, quando você começa a ser agraciado por Deus, olha só, muita gente se preocupa, olha só, olha só, eu gostaria de, sei lá, eu gostaria de parar de fumar, eu gostaria de deixar de, de, sei lá, eu me envolvo com prostituta, vejo filmes por, sei lá pessoal, não sei, não sei o que passa na cabeça do ser humano, mas tem gente que pensa, que fala assim, ah, eu queria me livrar disso aqui, porque eu sei que isso aqui não agrada a Deus, e a pessoa faz tudo errado, o que que é o tudo errado? Faz força, não, não vou fazer mais isso não, eu não, eu acho que fumar não agrada a Deus, vou parar de fumar, e acabou, aí a pessoa fica se tremendo, pessoal, Jesus falou que o fardo é leve, é tudo leve, quem tá colocando esse fardo em cima de você, é você mesmo, eu não vi nada disso escrito, eu não senti, não preciso nem ler, eu senti, eu tenho um contato direto com o todo, eu não posso mentir, eu não posso dizer que não, eu vou dizer que não, eu tive o contato, eu tive a experiência, não tem como dizer que não, senão eu vou estar mentindo, tem gente que pensa que é assim, mas não é assim, a coisa é tão leve, o que que você vai fazer? Você vai buscar o reino do céu, você vai chegar, pessoal, apesar de a gente não precisar, argumentar, usar palavras, isso não proíbe, de vocês por exemplo, chegar assim com Deus, Deus, eu sei que você já sabe tudo que eu vou falar, nem preciso estar falando nada, mas se eu entende que eu sou ser humano, eu sinto essa necessidade, não porque isso é uma condição sine qua non, é porque eu sinto vontade, porque eu sou um ser humano, eu sinto vontade de falar, de pensar, de orar com joelhos, aí tudo bem, aí é indiferente, porque você não condicionou nada, você está fazendo para uma condição humana, e o pai, nossa, vai olhar para você com amor danado, poxa, que filho bacana, humilde, então, você vai te buscar o reino do céu, vai começar a perdoar, vai viver a sua vida, automaticamente, você vai começar a ser graciado por Deus, que você vai sentir um amor tão grande por ele, como se fosse uma pessoa, um amigo, que vai te dar vergonha de fazer certo tipo de coisa, e automaticamente ele vai modelar, então não se preocupeis em fazer força, para tentar mudar alguma coisa dentro de você, não é assim, isso vai ser automático, e vai ser através de Deus, e você não precisa fazer esforço nenhum, você só precisa buscar o reino dos céus, olha como é que é simples, tão simples que era difícil de entender, muito simples, simples até demais, mas as pessoas acham que tem que fazer, tem que plantar bananeira, tem que fazer o ritual de não sei das contas, porque tem que chamar não sei quem, porque tem que fazer isso, porque tem que ser na lua cheia, porque, Jesus não impediu nada disso, é só você ver lá, Jesus é mecânica quântica o tempo todo, ele não fazia distinção de pessoas, Jesus chegava, as pessoas chegavam perto dele, e ele, vem, segue-me, as pessoas, como Pedro, por exemplo, chegavam a ficar com raiva uma vez, porque ele foi almoçar, jantar, comer, ter com o Mateus, o coletor de impostos, porque era a pessoa que todo mundo tinha raiva, Jesus falou assim, eu entro na casa onde eu sou bem-vindo, olha a humildade, sem fazer excepção de pessoas nenhuma, olha só como é que era, e era o todo, era o ser mais poderoso, e a gente às vezes acha que é alguma coisa, que a gente é um PHD, estudou alguma coisa, não, porque eu sou não sei o que, porque eu sou melhor, olha as pessoas de cima para baixo, meu Deus, que ignorância, não tenho orgulho não, porque aquele fulano me feriu, então não, eu tenho orgulho, não, eu vou tratar que era a pessoa da mesma moeda, pode continuar fazendo o que você está fazendo, vai continuar tendo miséria, se você quer sustentar a situação, sustente, você tem um livre-arbítrio, agora se, você não está satisfeito, você quer bondade, você quer amor, você quer plenitude, você quer dinheiro, você quer viver na plenitude, então, já passou do momento de começar a fazer a vontade dele, porque é só a vontade dele, porque ele tem todo o tempo do mundo para ficar esperando, agora você não, lascou, é uma diferença muito grande, é uma diferença muito grande, ele pode ficar esperando, quanto tempo for necessário até você mudar, agora você não, a gente percebe aqui, por exemplo, eu até, eu até tinha deixado separado aqui, por exemplo, a gente consegue ver, a mecânica quântica, até, no Pai Nosso, lembra quando Jesus te ensinou a orar, isso aqui é, vivenciar, não é para você ficar, falando, se você quiser ficar falando, pensando, tudo bem, mas o principal, de novo, é vivenciar, orar, é viver, não é falar, não é pensar, você é ser espiritual, de novo, eu ficar batendo nessa tecla o tempo todo, até entender, é vivenciar, já como eu faço as obras de Deus, vivenciando, vivenciando o que? o reino dos céus, somente isso, se aparecer alguém precisando de ajuda, e você tiver que ajudar, se tiver alguém pedindo teu perdão, você perdoa, e acabou, é só isso, e mais nada, e mais nada, olha só, a gente vê aqui Jesus ensinando a orar, olha só, Jesus começa assim, Pai Nosso que está nos céus, logo de cara, Pai Nosso que estás no céu, olha quanta informação tem aqui, Tiago, eu não vi nada, então eu vou mostrar um pouquinho, do que quer dizer apenas essa frase, Pai Nosso do que está no céu, talvez você nunca tenha escutado, esse tipo de explicação que eu vou dar agora, você achava que era uma oração padrão, que você chegava e falava, e estava tudo bem, isso aqui é viver, é expansão de consciência, é entendimento, é mudança no intelecto, é mudança do seu mindset, é mudança de entendimento, Pai Nosso que está nos céus, entender que Ele não é Pai seu, Ele é Pai Nosso, Ele é Pai de todos, Ele está em todos, é você chegar perto dEle sem capricho, não, Ele é só o meu Deus, então eu peço, Ele só atende a mim, não, Ele é Pai Nosso, Ele é Pai de todos, Ele está em todos, todos faz parte do todo, todos são um pedaço de uma cintura divina, Ele ama todos, e quem está nos céus, quer dizer o seguinte, Ele está acima de você, você está sob Ele, retira-se o seu ego, você vai chegar sem Ele, sem egocentrismo, saber que o seu Pai, Ele é soberano, chegar determinado, aí que vai o ponto principal, a submeter-se a Ele, você não está sobre, você está sob, você está sob Ele, olha só como é que é diferente, mas para isso, você vai ter que se desfazer do teu ego, você vai ter que se dissolver nele, por isso que Jesus falava, eu e o Pai somos um, porque o ego, entre aspas de Jesus, já estava tão dissolvido, que não tinha mais nada do ser Jesus ali, do homem Jesus, só tinha vontade dEle, por isso que Ele falava, eu e o Pai somos um, e é por isso que Jesus falou, todos vós são os deuses, são os deuses, se você se tornar deuses, como é que você vai se tornar deuses, quando a sua vontade, for no mínimo parecida com a do todo, o mínimo né, o mínimo, então, você já vai chegar a entender, que você vai submeter a Ele, que você vai pedir o que você tiver que pedir, mas vai ser a vontade dEle, que vai empetrar, no tempo dEle, como Ele quiser, e não no seu, mas você não fica preocupado com isso, porque a oração, é uma vibração, não é o falar, então, quando você buscar o reino do céu, você vai ter uma certeza tão grande, um amor tão grande, que tudo aquilo que você está sentindo, que te faz falta, Deus automaticamente vai te dar, céu, um cargo, seja o que você for, essas coisas do mundo, vai ser dado, Ele falou, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas, ou tu acha que fazer o reino do céu, é ter sofrimento, é, pobre, relacionamento acabado, família destruída, contendas, claro, né, no mundo tereis aflições, né, isso é inevitável, que o mundo já é do maligno, vai ter que passar por tribulações, mas você vence, mas você vence, porque você anda na certeza do teu caminho, é diferente, então, é só, Pai Nosso que está no céu, olha quanta coisa já, já falou de cara, vem sem capricho, vem com humildade, submeter-se a vontade dEle, e não é a Pai Seu, é Pai Nosso, é Pai de todos, e todos estão dentro dEle, e Ele está dentro de todos, todos são centelhas divinas, todos são co-criador, em expansão, talvez seja a primeira vez, que você está escutando isso, continua, significado seja, é, é, santificado seja o vosso nome, é, é, é a pessoa que, que entregou, toda a confiança a Ele, e não confia nas suas próprias forças, do seu pensamento, confia 100% nele, entendeu pessoal, é, é, venha a nós o vosso reino, seja feito a vossa vontade, assim na terra como nos céus, sabe o que quer dizer isso, seja feita a vontade dEle, é outra coisa, seja feito, assim na terra como nos céus, porque nos céus, é o terreno espiritual, e no espiritual, só é feita a vontade dEle, você vai fazer a vontade dEle, na terra, então seja feito assim, na terra como nos céus, exatamente, você vê que é o tempo todo, o tempo todo falando, fazendo a vontade dEle, e não a sua, perdoais as nossas ofensas, perdoa a todos, perdoa o mundo, sai vivendo a sua vida tranquila, perdoando a todos que precisavam do teu perdão, sem raiva, você nem se preocupa com isso, você precisa dizer, ah, eu vou devolver, que devolver o que, perdoa e vai ver a tua vida, vai ficar perdendo tempo com isso, você não quer viver a tua vida, você não quer ter teu carro, tua casa, teu apartamento, quer ter tudo, quer viver a sua vida, plena, então por que tu vai ficar preocupado, em devolver o que? Cada um vai colher, o que planta, não se preocupe com isso, se a outra pessoa, fez maldade com você, não é você que tem que julgar, é manda amor, perdoa, segue o teu caminho, a outra pessoa vai colher, e as vezes, aquilo é necessário, para a expansão da pessoa também, porque tipo, as vezes aquela pessoa, precisa te fazer um mal, e pagaria, né, ranger os dentes, de sofrimento, porque logo depois ela vai crescer, ela vai ter o ascensão espiritual, então uma coisa que você acha que é ruim contra você, e ruim contra a pessoa, não é nada, porque lá na frente ela vai crescer, a gente não sabe o projeto de Deus, o projeto todo, por isso que você não pode julgar, e quem é você para julgar, é cheio de defeitos, ou quem se julga a si mesmo, certo, e correto, e inibado, ao ponto de querer julgar as outras pessoas, não esqueça pessoal, que todo problema que você vê na outra pessoa, é porque esse problema tem dentro de você mesmo, você não consegue enxergar nada que está de fora, do que já tem dentro de você, não se esqueça disso, se você pegar uma televisão, ou um índio, uma pessoa que nunca viu uma televisão na vida, ele não consegue enxergar, já foi feito experimentos com relação a isso já, então se você aponta o teu irmão, porque aquele fulano é assim, ele é assado, pode ter certeza, tudo isso que você está observando, tem dentro de você, você pode até não praticar mais, o que o teu irmão pratica, mas tem dentro de você, porque você está conseguindo enxergar, entendeu como é que são as coisas, por isso que a gente não deve julgar, e a gente deve perdoar a todos, então, perdoar, perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, não deixei cair em tentação, mas livramos do mal, qual é o mal, o mal que vem dentro do nosso coração, nós mesmos somos o mal que brota dentro da gente, pessoal, olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês, eu estou falando aqui, claro, claro que essa mensagem, quiseram eu que caísse em todos os terrenos, e brotasse, fosse fértil, mas infelizmente não é assim, infelizmente, vai ser só para aquelas pessoas bem humildes, que estão preparadas para escutar essa palavra aqui, só realmente, porque certamente, eu não estou vendo comentário em nada, eu estou falando assim na minha cabeça, certamente, e pessoas que vão ver isso aqui depois, ah, porque o nome não é, o nome não é Jesus, porque, você está vendo, a piquinez, a gente está falando de algo tão amplo, que está acima de todos esses detalhes, que não acrescenta em nada, que a pessoa está procurando, que estiúnculas, questões pequenas, e está se cegando em uma questão maior, mas sabe o que é isso também pessoal, é o próprio mal que tem dentro da pessoa, a própria raiva, o próprio sentimento, cega a pessoa de estar em contato com a verdade, infelizmente, infelizmente, é o que Jesus, por isso que você tem que se limpar, tem que começar a pedir perdão, começar a emanar amor, começar a se limpar disso, para que isso comece a entrar dentro de você, pessoal, eu estou falando aqui com a mais sinceridade possível, olha só, o dia que vocês entenderem isso, verdadeiramente, não é crer, é vivenciar, é experienciar, a vida de vocês vão dar um salto, o salto vai ser muito grande, entendeu, o dia que você vivenciar isso, a vida de vocês vão dar um salto, tudo aquilo que você pensa, tudo aquilo que você imagina, tudo aqueles teus anseios, às vezes você já está com 40, 50 anos, e você quer uma coisa há muito tempo, tudo aquilo que você sempre almejou, que está preso, vai vir muito rápido, você vai falar assim, caramba, eu esperei tantos anos para ter essa resposta, para ter isso, e foi ter só agora, é, porque só agora você entendeu, então você está esperando o que? Você quer viver mais 5, mais 10 anos, nessa vida? Você pode mudar, pessoal, isso que eu estou falando, pode acontecer no dia seguinte, se você entender, pode ser mais rápido do que você imagine, comece já hoje mesmo, a praticar, praticar, tem que fazer todos os dias, assim como você faz uma musculação, uma faculdade, religiosamente, disciplinamente, todos os dias, tem que praticar todos os dias, conversa com Deus, anda na confiança, quando você pensar em duvidar, e pechanejar, opa, eu confio em Deus, eu tenho certeza, eu estou tranquilo, vai dar o jeito, eu só preciso fazer o que precisa ser feito, pede, Jesus falou assim, pede, e vai ser dado para você, bate, e a porta vai se abrir, se você, por exemplo, está aí desempregado, sem dinheiro, e você trabalhava, sei lá, com banca de jornal, e agora não pode mais abrir, por exemplo, e você, sei lá, a única oportunidade, sei lá, seria fazer um trabalho na internet, você não sabe nada na internet, pede a Deus que ele vai te dar um entendimento, ah Tiago, eu me acho muito burro, com Deus não tem isso, não existe esse tipo de limitação, você vai pedir a ele, com fé, vai confiar, vai começar a ver os vídeos, daqui a pouco você aprende, e não vai aprender por si só, vai aprender porque ele vai estar com a mão estendendo para você, vai meu filho, vai que eu estou contigo, pode ir, você anda na confiança, mas para isso você tem que vivenciar, então experiencie isso, que eu estou falando um quanto antes, é experienciar, não é crer, quanto você ficar lendo, estudando, pesquisando, isso aí vai ficar uma coisa, uma história muito bonitinha, mas não vai ser prática na sua vida, é experiencie, vive em si, conheça, talvez, se você já leu tanto, se você já viu o vídeo, chegou o momento até de você parar de ler, e começar, pô, vamos começar a viver isso na prática, eu vou começar a fazer o que o Tiago está falando, testa, vou começar a voltar com Deus, a pedir perdão, emanar, tipo assim, uma vez alguém me fez tão mal, que fica difícil, né, perdoar, eu vou fazer todos os dias, eu vou emanar perdão para essa pessoa, se alguém odeia alguém, né, os exemplos são diversos, né pessoal, serve para tudo, né, todos os dias eu vou pedir perdão, porque eu amo a Deus, aí automaticamente ele vai começar a voltar para você, até que vai chegar uma hora que você vai ter o contato, aí, aí você, aí você expandiu, a tua frequência se eleva, na mesma hora, aí é aquela história, todos os seus pecados são perdoados, pode seguir o teu caminho, o que você, tudo aquilo que você sempre quis, vai vir na sua mão, de uma maneira muito rápida, eu falo isso de experiência própria, não é só em mim não, outras pessoas que eu conheço também, que vem rápido, sabe o que acontece, você está aqui, olha só, e eu estou falando isso de prática, quase que eu deixei um negócio aqui, calma aí, olha só, eu estou falando de prática, olha só, deixa eu falar um negócio com vocês, você está aqui, vamos supor, vamos supor que você está desde os teus 15 anos, 15 anos de idade, e agora você já está com os teus 42, há um lapso de tempo aqui, e você, sempre quis, quis na sua vida, sempre quis, tipo, um relacionamento perfeito, dinheiro, família, N, N fatores, N, eu vou até onde a minha criatividade, e o meu pensamento de abstração consegue, N, a lista aqui é imenso, de pedidos, aí imagine o seguinte, imagine que você tem uma fonte de água, e passa aqui por uma mangueira, aí está aqui o todo, querendo te dar tudo aquilo que você quer, e muito mais, pegar aquilo que você quer e multiplicar por 100, está aqui o todo querendo te dar, aí, por causa das suas crenças limitantes, de não perdão, de não transformação, de ego, de orgulho, e a lista continua imensa, você vai e coloca uma pedra, aí tudo aquilo que você quer, começa a acumular aqui, começa a fazer uma ondulação, de acúmulo de água, o dia que você escutar o que eu estou falando aqui, e pegar e pedir perdão, vai vir, essa pedra vai ser removida, quando remover pessoal, você vai te convir comigo, que aqui está uma pressão danada, tudo aquilo que você quis durante anos, vai acontecer, e às vezes em dias, em uma semana vai vir, é exatamente assim como eu estou falando, pessoal, o que eu estou te falando aqui, é a plena arte, é a arte da mecânica quântica, no seu imo, eu não estou explicando de elétron, de bóson, de rix, de comunicação no local, porque isso todo mundo já sabe, já está todo mundo falando, eu estou falando no imo, no intris, e eu só estou usando aqui Jesus, para facilitar o entendimento, porque isso aqui é uma regra, todos têm direito, eu, você, todo mundo tem direito, está aqui, tudo é ilimitado, ilimitado, limitação só tem na sua cabeça, todos os problemas estão apenas na sua cabeça, o problema está na sua cabeça, não está na cabeça dos outros, tudo é reflexo do que você pensa, tudo se inicia e termina na sua cabeça, vocês estão entendendo pessoal? eu estou falando aqui, eu estou ensinando aqui, a plena arte, a arte, a pura, estou te dando um maná aqui, talvez o mais importante que você está escutando na sua vida, desde que você começou a escutar a sua mecânica quântica, talvez você nunca tenha ouvido falar disso que eu estou falando, então eu estou falando com segurança, independente do momento que a gente está vivendo, a sua vida pode sim ser transformada, é só você entender isso, busque o reino do céu da sua simplicidade, se diminua, não queira ser maior que ninguém, não queira ter razão, não queira vencer a discussão, não queira mostrar que sabe mais que ninguém, não queira nada, Jesus falou, seja antes o menor para ser o maior, então queira ser o menor, se alguém te humilha, se alguém fala, legal, se coloque mais para baixo ainda, entre aspas, entre aspas, acho que todo mundo entendeu, porque você sendo menor, você vai ser o maior, porque enquanto você aparentemente diminui, na frente das outras pessoas, as pessoas estão rindo, você automaticamente começa a crescer, em abundância, vocês estão me entendendo? você começa a crescer, começa a expandir, e aí o pai vai começar a fazer justiça, eu lembro que tinha o meu primo, o Heitor, que fez até live comigo recentemente, ele recentemente, eu não sou de ver filme, não sou de ver série, eu não fico gastando meu tempo com isso, há nada de errado com quem faz isso, tá bom? Apenas, eu não tenho tempo para isso, eu tenho gente para responder, eu tenho e-mail para responder, eu tenho gente para ajudar, tenho que estudar medicina, tenho que fazer prova na faculdade, tenho que estudar química, eu não tenho tempo para isso, porém, quando é indicação de alguém, aí eu paro e assisto, então, o Heitor chegou e falou assim, Tiago, eu tenho um filme muito bacana, que eu vou passar para você, que é o último homem, tá bom, então eu vou assistir, a indicação sua, eu vou parar e vou assistir, e assistir o filme inteiro, quem já assistiu esse filme aqui, coloca eu aqui no estádio, sabe qual, pessoal, os humilhados serão exaltados, não existe mais nada, mais forte que Deus, e outra coisa pessoal, Jesus falava, seis de antes, frio ou quente, mas não seja morno, para ter essa convicção, que eu estou falando aqui, com toda certeza, é porque eu sou quente, não fico, pestanejando, não fico, entre uma coisa ou outra, apagar alguém, eu tenho minha convicção, porque minha convicção, sem a rede de Deus, mesmo sabendo, que eu vou se levar a pedra, que muita gente depois, vai escrever coisa ruim aqui, eu não estou preocupado com isso, um homem, um homem, não um homem sexo, estou falando, um homem ser humano, um homem, tem que ter a sua convicção, quando você tem sua convicção, e sua convicção, é em Deus, pode até rir, no seu primeiro momento, de você, pode até debochar, mas lá na frente, você vence, e eles vão olhar para você, e vão falar assim, caramba, porque não tem jeito pessoal, é inevitável, é inevitável, as pessoas vão ter que subordinar, vão ter que se subordinar a você, não tem jeito, aquelas pessoas que tem o ego lá em cima, que tem o conhecimento, e você é pequenininho, mas você na sua humildade, na sua fé em Deus, sem ter ego, sem querer vencer nada, nenhuma discussão, sem querer ter razão de nada, você na sua humildade, no seu amor a Deus, eu amo a Deus, e por isso eu faço o que ele pediu, eu quero amar a todo, eu não quero ter razão, tira qualquer sentimento aqui, de querer devolver alguma coisa, lá na frente você vai crescer, e as pessoas vão olhar assim, caramba, no filme, o último, o último homem, você vê né, ele se negou a pegar uma espada, a espada não, a arma né, e aí, o que aconteceu, todo mundo debochou, socaram ele, ele não revidou, em nenhum momento, ele voltou atrás, na sua fé e na sua convicção, nem como levaram ele a corte, ele foi extremamente libado, não mentiu, o pessoal debochou, o que aconteceu no final, tava todas as tropas lá, falou assim, caramba, ninguém quer subir lá agora, sentei ele, a gente tá esperando o fulano de tal orar, pra gente poder subir lá e atacar, olha só, olha só a moral, porque quando você tá com Deus, faz com todas as outras pessoas, não tem jeito pessoal, não tem jeito, por isso que Jesus tava ensinando, aquele que quer ser o maior, seja antes do menor, Jesus se fez homem, ele vem numa manjedoura, foi o mais humilde, serviu, foi esculachado e tal, e olha a grandiosidade, ele já era grande, desde a concepção do mundo, e olha como é que ele cresceu mais ainda, você quer expandir a sua frequência, você quer crescer, então seja antes do menor, mas não é o menor fazendo de qualquer jeito, é o menor, experienciando o contato com Deus, é fazendo, é fazer a vontade dele, não a sua, é aceitando, o que aconteceu contigo, não fique brigando, sapateando com uma criança, que perdeu o pirulito, agradeça, mesmo nas intempéries, aconteceu alguma coisa, perdeu um dinheiro, foi assaltado, alguma coisa, meu Deus, muito obrigado, seja feita a sua vontade, é assim, não é como uma criança, que faz birra, porque não recebeu tal coisa, sejamos adultos, devemos emergir da infantilidade, quem você tá lidando, quem você tá falando, é o criador do universo, não é um boneco, não é qualquer um, tá muito acima do que você possa imaginar, então é uma concepção de maturidade, de entendimento, de consciência, de frequência, muito acima do teu entendimento, e as pessoas costumam colocar Deus lá pequenininho, ah, porque tem que dar aferta, tem que dar a dízimo, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro, ah, você tem que sentar de joelhos e falar, e tem que ser assim, não sei o que, e aquele que é mudo, como é que fica pra poder orar a Deus, lascou, aquele que não tem joelho, como é que vai dobrar o seu joelho, aquele que é parapéde, por exemplo, perdeu o joelho, como é que fica, meu Deus, é o criador do universo, ele já sabe tudo o que você vai falar, antes mesmo de você pedir, Jesus falou, você está falando com o criador do universo, não está falando com qualquer um, está falando com aquele que falou assim, ah, haja, você acha que ele não está vendo, Deus é benevolente, ele é amor, e também é justiça, às vezes você está pagando por alguma coisa, é o preço do que mesmo você plantou, não tem nada a ver com ele, para você que plantou, você planta ali maçã, nasceu maçã, vai culpar a Deus, e você plantou maçã, quem mandou você desejar mal o teu próximo, quem mandou você não ter perdoado, a ter sentido de orgulho, agora está colhendo maçã, Deus não tem nada a ver com isso, é o que você plantou, é a colheita, vocês estão me entendendo pessoal, o que eu estou falando aqui é muito, muito, muito profundo, muito obrigado aí pessoal, as 56 pessoas que estão assistindo aí, muito obrigado pela nossa live, pessoal, eu acho que o recado de hoje, eu acho que foi dado, fica aí no canal, se inscreva no canal, compartilhe essas informações, sempre que possível, eu vou estar vindo aqui, para voltar nessa temática, trazendo coisas novas, trazendo técnicas novas, que facilitam, porque quando a gente usa, por exemplo, o Pono Pono, frequência, são facilitadores, precisa disso, na real, não precisa, mas facilita e ajuda para caramba, então o que eu puder, fazer para poder facilitar, a vida de vocês, com certeza eu vou facilitar, então assim, eu já estou vendo, uma forma de recolocar, as frequências, olha só como é que a gente, é mal julgado, mas eu não preciso defender, a mim mesmo, eu nem me preocupo, mas muita gente, Tiago removeu as frequências do canal, porque queria vender frequência, e não sabe que eu quase perdi o canal, porque o YouTube, não entendeu como, como é que eu posso dizer, conteúdo legítimo, o YouTube não entende, é o que, é uma música, é só um vídeo com som, e aí eu quase perdi o canal, para não perder o canal, eu tive que remover tudo, então eu já estou estudando, uma nova forma de repostar as frequências, não fui eu pessoal, eu adoro as frequências, eu utilizo, eu sou um utilizador, ou seja, essas frequências são só para vocês, eu utilizo também, eu indico para os meus familiares, para os meus amigos, você acha que eu não sinto falta? Claro que eu sinto falta, então eu vou ver, se eu consigo colocar as frequências de volta, já estou pensando no que eu posso fazer, quero trazer novas técnicas, para poder facilitar, tem umas técnicas bacanas, que eu elaborei, que vem na minha cabeça, que tenho certeza que vocês vão gostar, então, não esqueçam de ativar aí, o sininho das notificações, não esqueçam de compartilhar esse conteúdo, divulguem esse conteúdo, para mais gente, porque nós já estamos no fim de um ciclo, onde as pessoas, realmente a gente vai passar por um processo muito complicado, sem ter esse conhecimento que foi explicado aqui hoje, na simplicidade que foi explicado, eu acho que mais simples do que isso, impossível pessoal, eu me esforcei ao máximo, pode ter certeza que hoje, eu dei o máximo, para poder passar a mensagem, então assim, vai ser extremamente necessário, esse tipo de conhecimento, que eu estou passando aqui, e praticar, todos os dias, faça chuva, faça sol, aconteça coisas boas, coisas ruins, seja firme como uma rocha, na sua convecção, já passou do momento, que quando o cara apertar mesmo pessoal, só vai ter Deus, mais nada, mais nada, tá, então, compartilhe, fica aí no gostei agora, aproveita, pessoal, eu tenho um outro canal, às vezes eu esqueço de falar, mas eu vou reforçar, eu tenho um outro canal, o nome do canal, o nome do canal, chama-se Baduno Modular, é um canal de saúde, eu sou estudante de química, e estudo medicina também, por conta própria, várias outras ciências também, então eu tenho um canal, onde eu abordo, o assunto saúde, de maneira natural, falo de vitamina D3, de magnésio, são esses assuntos, que estão sendo abordados lá, tá, tem todo um trabalho, tão bacana, tão grande, quanto esse aqui, que se você não conhece lá, você vai se impressionar, não é qualquer, não é um canalzinho B, que tem um, não, tá, há um trabalho, um projeto muito grande, onde as pessoas estão sendo extremamente beneficiadas, muito beneficiadas, quem tá aqui, faz parte do grupo lá, do canal Baduno Modular, pode até testificar, confirmar o que eu tô falando aqui, então o trabalho lá, é tão grande, quanto esse aqui, são dois trabalhos, extremamente importantes, e me dá muito orgulho, de fazer esse trabalho aqui, porque a quantidade de gente, que eu ajudo, meu Deus, muito obrigado, por me dar a oportunidade, de ajudar a quantidade de gente, que eu consigo ajudar, eu gostaria de poder ajudar mais, mas não dá, porque eu sou ser humano, e também me canso, e também tenho tempo limitado, entendeu, mas enfim, quem não conhece, depois pesquisa aí, no YouTube, joga Baduno Modular, quem puder, pessoal, escreva aí no chat, Baduno Modular, procurem lá, se inscrevam, falam sobre saúde, e nada mais propício, do que o nosso momento do aula, que falar sobre saúde, na verdade, então, dê uma olhada lá, fica atento ao canal, outras lives, outros vídeos, virão como esse aqui, tá, virão, e vai vir, e o conhecimento que está sendo passado, é um conhecimento atual, odierno, tá, é uma coisa muito diferente, do que vocês aprenderam em 2009, porque os ciclos vão mudando, não é que aquele conhecimento, é retrógrado, e não funciona, não é isso que eu tô falando, eu tô falando que, ah, o ciclo, mudou, a frequência mudou, tá, e, tá sendo falado, através dos meios de comunicação, e dos instrumentos, que não é só eu, tem um monte de gente, fazer um trabalho bonito, né, um deles é o professor Hélio, trabalho lindo, né, de expansão da consciência, então, as pessoas que são veículos, como eu, tá recebendo essas mensagens, tá passando pra vocês, tá, em primeira mão, e uma pessoa que tá falando com você, pessoal, não fico lendo um livro disso não, eu tô falando de coisa que, eu vivenciei, eu vivo, a cada dia, a cada momento, é muito diferente, tá, é muito diferente, são poucas pessoas que você conhece na internet, que realmente tá, sentiu a prática, do que tá falando aqui agora, tá, tem um impacto muito grande, eu tenho certeza que você tá me assistindo, tá sentindo, não é agora, esse trabalho aqui é muito sério, muito sério, e tem um objetivo de expandir, é um trabalho que, é, tem a ver com o todo, chegou o momento de falar, de expandir, as pessoas, tá todo mundo tendo uma expansão de consciência, chegou a hora, e eu não vou me furtar disso, não, é pra falar, eis-me aqui, não tem problema, posso ser aprendejado, julgado, eu não tô nem aí, eu vou falar exatamente aquilo que eu tenho convicção, aquilo que eu vincei, como bom servo, pra fazer a obra dele, que é poder divulgar, poder fazer as pessoas, é, expandir a consciência, não tem medo, não tem medo, tá bom, então assim, então é isso pessoal, acho que eu dei o, deu o, deu o recado pra todos, espero que vocês tenham gostado da live, tá, é, infelizmente hoje eu não, eu sempre gosto de interagir, né, mas hoje eu não vou interagir, porque a mensagem foi muito grande, foi pesado, e, e, e ao final a gente já fica cansado até, e, enfim, eu acho que eu não, cansado assim, eu acho que já não ia acrescentar mais nada pra vocês, eu acho que tudo que eu tinha pra falar hoje foi falado, fique atento que vai vir mais, tá, quem gostou, depois deixa nos comentários aí do vídeo, o gostei, ah, e uma outra coisa eu vou desfinalizar, o que eu tô fazendo, como eu só faço live, né, difícil fazer algum vídeo gravado, muito difícil, tudo é live ao vivo, eu gosto assim, de coisas na prática, de, de, de improviso, eu gosto de coisas assim, improvisadas, então o que eu tô fazendo, eu tô pegando trecho, do meu vídeo, tô dizendo o tema, específico que eu tô falando naquele minuto, e tô postando, então pode ter certeza que depois dessa live aqui, vai vir vários vídeos, vários trechos, pertencentes a essa live aqui, porque as vezes tem gente nova, entrou e viu um pedacinho, opa, gostei, e aí depois vem aqui e assiste a live por completo, porque eu vou deixar o link abaixo, vou botar assim, é, link completo da live, da live, pra pessoa assistir aqui, e ver o conteúdo na íntegra, tá bom? Pessoal, muito obrigado a todos, aqui foi o Thiago do canal, Thiago Linux, tinha tempo que eu não falava isso, quase que eu falo Thiago Baduro Modular, né? Tinha tempo que eu não falava isso, aqui é o Thiago do canal, Thiago Linux, um abraço a todos, pessoal, até a próxima, muito obrigado e gratidão, e que o amor se manifeste no coração de cada um, que assistiu essa live hoje, tá bom? Muito obrigado. 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 Obrigado.